olá mais uma desembalagem engraçadinha a gente pode hoje fazer corrida de câmeras pop-up pessoal dois telefones diferentes os dois com câmeras pop-up baratos o vendedor declarou 45 mais 45 ou seja 90 dólares a receita taxou sobre os 90 dólares com a taxa de expedição tudo ficou 305 reais ou seja 150 para cada celular assim não foi muito caro não foi barato mas foi bom os celulares são bem legais vamos ver são da elefone né eles fizeram um preço melhor nos últimos celulares esse aqui deve ser o dois pela caixa que eu não conheço e este aqui deve ser o px o dois tem uma um processador de p70 bom processador e esse aqui tem o 6763 o p23 é do a7 pro do n20 caixa grande né esse aqui diferente a caixa a gente recebeu um esses dias clarinho esse aqui é mais escuro ele deve ser bonito também não quero tirar mas ele é um roxo assim ele deve reluzir bastante sem essa película não quero tirar e a tela inteira câmera pop-up não os dois tem câmera pop-up eu vou passar aqui para configuração e aqui é o de sempre né carregador 10 watts capinha muito bom vizinho agora vamos abrir o outro rapidinho sem enrolar opa nossa é mais maior mais pesado nossa é preto eu não gosto muito mas ele é lindo é preto e é lindo olha só três câmeras aqui nossa eu acho que ele é android 9 mas parece até 10 ele parece estar muito atualizado a câmera pop-up desse tem duas câmeras uma é de profundidade aquela de desfoque né nossa que celular legal esse aqui meu deus deixa eu ver o que que tem aqui aqui tem o carregador e o cabinho claro que é tudo tipo c não tem nem condição de não ser e aqui deve ser os manuais a capinha só tem um pinzinho só manual nem tem a bagunça manual que veio só isso aqui certinho então esse aqui já tá e tá com dois por cento de bateria nós vamos ter que parar o vídeo senão só mexer na câmera aqui rapidinho que pena tá subindo a câmera subiu subiu agora o tiro do self baixou então que coisa que veio sem bateria né olha que tela linda a tela linda a traseira roxa é bem roxo mas eu não quero tirar essa capinha dele então de novo de novo só para enrolar um pouquinho subiu estamos chegando ao outro câmera subiu olha isso aqui tem duas câmeras o outro tem uma só vamos tentar fazer vamos tentar fazer baixou e baixou agora vou colocar aqui esse aqui é maior né o px vamos ver as câmeras foi subiu é interessante só de brincadeira câmeras pop-up mas com com preço baixo esse aqui é um grande celular processador p70 é bem forte valeu pessoal só esse o vídeo elefone elefone E aí